Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou Carol e escrevo num blog que se chama Linda de Bonita, se escreve com y.com.br Hoje eu estou aqui muito feliz pelo convite recebido, o querido do Denson, do blog Denson Diamond entrou em contato comigo para fazer uma participação nos dois anos de blog dele e lógico, sem hesitar e sem pensar, eu claro que topei e é por isso que eu estou aqui ele me fez um convite para falar um pouquinho sobre cabelos brilhantes como diamantes, claro que eu não podia estar de fora e hoje eu vim te convidar, porque você é convidada especial desse aniversário então é só arrastar a cadeira e vir com a gente, vem! Meus amores, antes de qualquer coisa eu quero dizer que o canal dele vai estar aqui embaixo no box de informações, então é só você acessar e conhecer a pessoa incrível que é o Denson eu sou muito gente boa, eu sinto sinceridade nas resenhas dele é uma pessoa que eu confio sem contar que é indicação da Jaque Portal que eu tenho um carinho grandioso por ela então é o seguinte, eu vim e eu pensei, poxa, o que eu posso levar para as meninas para deixar os cabelos tão brilhantes quanto diamantes? eu vou levar para elas os olhos queridinhos que eu não fico sem de jeito nenhum porque eu sou completamente apaixonada pelo resultado que ele dá nos meus fios eu fiz um vídeo há um tempo atrás, há muito tempo atrás, logo no comecinho do canal falando sobre olhos capilares, mas eram diversos os olhos hoje eu trouxe alguns mais recentes e que tem dado resultados maravilhosos no meu cabelo e eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre isso agora eu faço esse olho aqui da Garnier Frutix que promete 8 funções de uma vez só ele promete nutrir, dar brilho, suavizar, selar as pontas, controlar o frizz é um termoproteção para o calor de secador e de chapinha e atinge até 230 graus centígrados serve para desembaraço e serve também como blindagem então assim, ele faz 8 funções em apenas 2 pumpzinhos que você der e este óleo daqui eu particularmente uso substituindo o creme de pentear porque eu já não uso mais creme de pentear raras são as vezes que eu uso um levin, né? apenas quando eu vou sair de moto principalmente com o cabelo molhado e aí ele vai pegar bastante vento então eu coloco um pouquinho de creme de pentear ou um levin para poder segurar ele não ficar tão desarmado, tão bagunçado mas no geral, no dia a dia, o óleo que eu uso após a lavagem é este aqui ainda úmido, eu dou uma borrifada na mão, esfrego aquecendo um pouquinho para ativar as propriedades do produto, passo no cabelo e eu fiz isso nesse instante, este é o resultado do produto no meu cabelo então assim, ele é super levinho, ele não pesa nos fios e dá um resultado bem bacana este me custou R$17,80, se eu não me engano é o quarto frasquinho que eu compro, tá bom? então este é o primeiro eu quero explicar para vocês um pouquinho sobre este óleo de coco extra virgem este eu comprei na Mundo Verde, não sei se Mundo Verde é uma loja nacional mas aqui na minha cidade tem vários shoppings, não tem dificuldade nenhuma em encontrar me custou R$18,50 e a função dele é um método qual que é a diferença deste óleo para os outros que eu vou apresentar para vocês? este óleo daqui, a extração dele é completa ele é um óleo absolutamente natural sem adição de conservantes ou de nenhuma outras propriedades para poder unir, adicionar a ele então ele é um óleo puro, ele é um óleo seletivo ele é um óleo sem... ele é um óleo refinado sem cuidados artificiais para que se tenha ação como eu utilizo este produto? eu sei que amanhã é dia de eu lavar o cabelo, ok? então antes de dormir eu aqueço um pouco deste produto em banho-maria só para dar uma mornada nele e ativar, porque o calor tende a ativar a propriedade de produtos e aí eu pego, espalho na mão e vou enluvando mechas por mechas mechas finas e depois envolvo numa toca e vou dormir se eu não quiser dormir porque às vezes mel afronha e me incomoda um pouco ou fica com cheiro para o próximo dia o que eu faço? eu faço isso durante o dia enquanto eu estou fazendo as coisas de casa eu estou com a minha toca e esse procedimento chama-se umectação o que ele vai te proporcionar? ele vai trazer de volta, ele vai te devolver o brilho dos teus fios eles vão ficar muito mais macios eles vão ficar muito mais maleáveis e sedosos e você vai ver um resultado incrível que um óleo extra virgem traz de benefício para os teus fios tá bom? agora eu vou apresentar para vocês esse óleo da Trashy May que é um óleo para mim lançamento aqui na minha cidade eu comprei nas lojas americanas me custou R$29,90 é um óleo que eu estou apaixonada desde o perfume eu não sou muito boa em descrever cheiro mas ele tem cheiro de coisa fina ele tem cheiro de coisa chique cheiro de coisa boa entendeu? aqui diz que ele é para cabelos quimicamente tratados e é composto por óleos de macadâmia óleos de semente de uva e filtro solar o que é super bacana então como ele é um pouquinho mais refinado um pouquinho mais grão fino eu já não uso tanto no dia a dia quanto este da Frutip mas este daqui eu faço questão de borrifar nos fios e passar nos cabelos na hora de dormir eu não uso mais o pente para pentear o cabelo depois de modelar o meu cabelo até a próxima lavagem de fios eu fico usando apenas o dedo então o que é que eu faço? eu utilizo ele como se fosse o meu é... para dar cheirinho desembaraçante para devolver brilho é muito cheiroso é muito bom e aí eu faço isso antes de dormir e quando eu acordo o cabelo meio que está uniformizado ele está numa pegada boa assentadinho como se ele tivesse ficado guardadinho então eu gosto muito tem dado os resultados bem bacanas mesmo olha só só um pouquinho do que eu passei vocês percebem o quanto ele já agiu ativando o brilho dos fios? cabelos brilhantes como diamantes agora o último produtinho e não menos importante que eu trouxe para dividir com vocês é este produtinho aqui da Inoa eu lembro que eu nem sonhava em ter blog nem sonhava em ter canal no youtube eu fui uma vez numa feira de beleza aqui em Salvador no centro de convenções e eu fui convidada a fazer uma progressiva no meu cabelo então este é o óleo da Inoa de Argan e eu comprei para substituir o óleo Moroccanoil não me arrependo já usei o Moroccanoil usei o frasco maior e é como eu disse não vi grandes coisas porém este daqui eu super aprovo e recomendo ele tem uma textura grossinha ele é mais pesado do que os outros que eu apresentei aqui mas ele deixa eu pegar uma mecha aqui para a gente fazer uma comparação ó olha isso olha como ele trabalha de imediato na questão do brilho e eu vou deixar para que vocês mesmas avaliem este produto no meu cabelo a consideração negativa que eu tenho a fazer deste produto é o seguinte ele tem um cheiro bem bem forte e não é um cheiro que eu gostaria de usar sempre porque é um cheiro bem doce bem concentrado mesmo mas ele é um óleo que eu já tenho usado bastante eu acho gente que eu tenho esse óleo há um mês e agora que ele chegou aqui ó então é um óleo que dura muito 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 mesmo e cumpre de verdade o que ele faz está super aprovado super recomendado não estou ganhando nada da marca para fazer a resenha desses produtos aqui mas são produtos que na categoria do mais barato até o mais caro eu super indico porque eles realmente cumprem de verdade a proposta de hidratar de nutrir de selar e de dar brilho e como não podia deixar de ser o tema do aniversário do blog do Denison é exatamente cabelos brilhantes como diamantes eu trouxe os meus olhos capilares preferidos para dividir com vocês espero muito de verdade mesmo que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo se você gostou por favor clique em gostei porque isso ajuda demais a divulgar o canal sou Carol escrevo num blog que se chama linda de bonita se inscreve com y ponto com ponto br um beijo grande para vocês em especial para o Denison eu quero dizer para você meu amigo que eu espero de verdade que nós cresçamos juntos porque a gente cresce em trocas de experiências em trocas de conhecimentos em amizade principalmente gosto demais de você quero muito que tudo todos os teus planos se realizem mas que eles estejam sempre planos de Cristo porque eles são os melhores planos que nós podemos ter em nossas vidas e estou muito feliz com o teu convite mais uma vez eu digo aqui fiquei muito feliz de verdade obrigada pela lembrança obrigada pelo carinho espero que alguns de seus leitores venham até mim me conhecer serão muito bem vindos tá bom estou indo agora muito feliz pedindo sempre que o meu senhor abençoe vocês grandemente obrigada por ter me assistido até aqui se você não me segue no instagram o meu instagram é carol underline linda de bonita com y eu estou esperando você lá a gente ficar bem coladinha porque eu posto coisas do meu dia a dia e você vai ficar muito mais por dentro de tudo beijo estou indo fui tchau tchau